Na verdade, infelizmente, o custo ficou um pouco elevado, apesar de conseguir o cantor de graça, DJ de graça. Tem segurança, tem estrutura com som e iluminação que teríamos que pagar. E a venda de ingresso antecipada não foi o que tínhamos esperado, estimado. Então, por segurança, decidiu-se em assembleia ontem pelo cancelamento. Na verdade, por enquanto, nós preferimos que as pessoas que já compraram ingresso procurem o local onde adquiriram ou as pessoas com quem adquiriu com o ingresso em mãos para pegar o dinheiro de volta, valor integral. Vamos planejar modelos diferentes de evento para tentar angariar mais recursos e não ter um custo tão alto. Infelizmente, se tivéssemos que pagar alguma coisa, no momento não temos. De onde tirar. Temos alguns outros lugares com agenda disponível e, assim que estiver organizado, vamos começar a divulgar. Eu quero agradecer quem ajudou, quem se empenhou na venda de ingressos, quem comprou. Os cantores, o Thiago Zara e o DJ, que foram muito solistos em colaborar. Mas, infelizmente, não foi dessa vez e esperamos contar com a ajuda de todos novamente. Sim, aí, um próximo que foi agendado, contamos com todos. Todos os voluntários que ajudaram nessa organização. E agradecer quem fez o ingresso também, que colaborou. E aí, dois b textos. E aí, dois bairro. DispareВО 삼チão. Da ос anciãーホ 한데... E aí, por exemplo... Eu sou de que tem mais sensibilidade.